Vovó Bolão Tudo que sonhei 100% pulsação 100% emoção Vovó Bolão É carnaval Pra você que sabe Pra quem não viu Espírito bem, harmonia Trazendo a aquarela do Brasil É carnaval Pra você que sabe Pra quem não viu Espírito bem, harmonia Trazendo a aquarela do Brasil Embora a bateria Vovó Bolão Vovó Bolão Vovó Bolão Que te contagia Gigante vazante Com o vaso ao fundo Beleza que busca o resto do mundo Quero ver A hierarquia Verde e madureira Carnaval Fazor dentadeira Trazendo a aquarela Que é brasileira Lembrando o poeta Seu a joripeira A hierarquia Vem de madureira Do carnaval Vai chão que taqueira Da seta favela Que é brasileira Lembrando o poeta Seu a joripeira É carnaval Pra você que sabe Pra quem não viu Pírito tem harmonia Trazendo aquarela do Brasil É carnaval Pra você que sabe Pra quem não viu Pírito tem harmonia Trazendo aquarela do Brasil Oi a pobre ao suí E tratando a pau de fora Resolver a gente bem vovó Chegou a hora Vejão Essa maravilha de cenário Mais um episódio relicário Tudo isso pra você Sabor e tempero De pura magia Miscigenação Que te contagia Gigante vazante O rato ao fundo Beleza e confusão O rato do mundo A hierarquia Vem de madureira O carnaval Vai chão que taqueira Trazendo aquarela Que é brasileira Lembrando o poeta Seu rato de pera A hierarquia Vem de madureira O carnaval Vai chão verdadeira Trazendo aquarela Que é brasileira Lembrando o poeta Seu rato de pera É carnaval Pra você que sabe Pra quem não viu O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval Trazendo aquarela Do Brasil É carnaval Pra você que sabe Pra quem não viu O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval Obrigado a família Milton Leite Muita luz Rui, hein?